O CIDADE NO BRASIL Este capítulo narra um problema surgido em decorrência de uma má escolha de Davi. Enquanto Davi e seus guerreiros estavam no norte com o exército filisteu, os amalequitas aproveitaram sua ausência e atacaram Ziklag. Quando Davi retornou, a cidade estava totalmente deserta e destruída. A cidade estava queimada e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Davi se angustiou muito, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Mas Davi se reanimou em Deus. Logo depois, Davi perseguiu os amalequitas, matou seu grande grupo de assalto e resgatou as esposas, o restante das mulheres e os filhos de Ziklag e todos os seus pertences saqueados. Mas então surgiu outro problema. Duzentos de seus homens haviam saído da marcha anterior exaustos e não haviam participado da batalha contra os amalequitas. Alguns dos homens de Davi disseram que esses duzentos não mereciam ter parte nos despojos da guerra. Mas Davi insistiu em que esses homens, sim, tinham direito aos despojos, esses duzentos soldados. Todo líder sábio reconhece que há os que estão na frente da batalha e aos que pertencem ao grupo de apoio. Ambos sempre devem ser valorizados. Que Deus abençoe você em suas atividades, você e a sua família. A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Tchau, tchau.